Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que já é a nona das nossas aulas de vocabulário do Goethe A1, eu ensino para vocês as cores e as formas geométricas em alemão. Esse vocabulário é muito importante, ainda que você não venha a fazer a prova do Goethe, para você que está estudando alemão de nível básico, essa aula é muito legal. Então, antes da gente começar, já deixe a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada daquilo que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar! E eis que chegamos à nona aula do vocabulário do Goethe A1, em que nós vamos aprender as cores e as formas geométricas. Como vocês já estão acostumados, normalmente eu trago um pequeno texto, eu leio esse texto e depois a gente vai frase a frase, destrinchando todas as palavras. Então, por enquanto, não é importante que você entenda esse texto, até porque eu vou ensinar para vocês cada uma dessas palavras. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção à pronúncia, e logo em seguida a gente vai estudar frase a frase. Eu vou ler aqui o texto uma vez e a gente já vai para o vocabulário. Vamos lá? Anna und Tom spielen im Park. Anna hat einen roten Ball und Tom hat ein blaues Auto. Sie sehen einen gelben Stern am Himmel. Auf dem Boden liegen ein grünes Dreieck und ein oranges Viereck. Anna zeichnet einen braunen Kreis und ein violettes Rechteck auf das Papier. Tom zeigt auf einen schwarzen Vogel und einen weißen Mund. Zusammen machen sie ein buntes Bild. Vocês vão ver que esse pequeno textinho aqui já traz muito vocabulário bacana, importante para a gente, tá? Lembrando, aqui o foco é em vocabulário. Eu não vou ensinar para vocês gramática, tá? Eu posso até pincelar alguma coisa, mas caso eu fale algum item de gramática aqui que vocês não entenderam, vocês podem sempre entrar aqui no canal Clube de Alemão que a gente tem vários e vários e vários vídeos em que eu ensino puramente a gramática, tá bom? Então, a primeira frase é Anna und Tom spielen im Park. Anna e Tom são nomes próprios, né? Mas ali nós temos a palavra und, que significa e. E ali nós temos o verbo spielen, que significa jogar ou brincar, tá bom? Pode, inclusive, significar tocar algum instrumento musical. Então, vai depender muito aí do contexto. Então, quando eu falo assim, sie spielen, né, eu estou falando o quê? Eles brincam, ou eles jogam, ou eles tocam, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Eles jogam, eles brincam, ou eles tocam. No caso, ali, nós temos im Park. Im Park significa no Park, tá? No caso, ali, nós temos esse im, que ele é a junção da preposição im, que significa em, tá? Mais o artigo dem, que seria como se fosse o o do português, tá? Então, im dem significa no, tá? E Park é uma palavra masculina, der Park, significa o Park. Então, Anna und Tom spielen im Park, significa Anna e Tom brincam no Park. Seguindo adiante, nós temos... Quando eu falo esse hat aí, eu estou me referindo ao verbo haben, que significa ter. Quando eu falo assim, sie hat, eu estou... Deixa eu colocar aqui no masculino para não ter confusão com outro pronome sie. Para quem não sabe, no alemão, nós temos um pronome pessoal, que é o sie, que ele pode ser tanto ela, eles, elas, ou pode ser o pronome de tratamento formal sie. Eu, inclusive, fiz uma aula falando sobre isso, sobre esse pronome, tá? E eu vou colocar aqui na descrição para que você possa sanar todas as suas dúvidas em relação aos pronomes pessoais do alemão. Está muito legal aquela aula. Então, assista também, depois de assistir a essa de cá, tá bom? Então, quando eu falo assim, er ou sie, né? Pode ser er, er hat, eu estou falando que, basicamente, ele tem. Tudo bem? Então, anahat, está aí conjugado na terceira pessoa do singular. Depois eu tenho ali, einen roten bei. Vamos primeiro aprender a palavra der bei, que significa a bola. Lembrando, gente, o gênero das palavras no alemão não precisa necessariamente ser o mesmo gênero das palavras do português. No caso, o substantivo bei em alemão é masculino, tanto é que eu coloquei aqui o artigo masculino, tá bom? Depois eu tenho ali, einen roten bei. Einen, tá? Na verdade, vem de ein, que é o artigo indefinido, que seria como se fosse o um do português, tá bom? Esse nen aqui, ó, esse e-m aqui, ele indica, tá? Essa terminação aqui vai indicar o quê? Que é o acusativo masculino. Pra você que ainda não conhece as declinações do alemão, não se preocupe, tá? Na prova do Goethe A1, embora no nível A1 a gente já aprenda todas as declinações do alemão, os examinadores, eles não estão tão preocupados com o fato de você declinar todos os adjetivos certinho, tá? Então, se você ainda tem dúvida em relação às declinações, não sabe do que eu estou falando, tem vários vídeos aqui no canal também que eu falo sobre as declinações, tá bom? Então, mas eu vou deixar aqui pra vocês como uma dica, tá? Essa terminação EN aí seria o acusativo masculino, tá? Vamos continuar. Depois eu tenho ali Roten. Roten vem de Rot, que significa vermelho, tá? Esse EN também é a terminação do acusativo masculino. No português, quando a gente tem, por exemplo, um adjetivo, esse adjetivo ele precisa concordar com o gênero e com o número do substantivo. Ou seja, o número é se o substantivo está no plural ou no singular. E o gênero seria masculino ou feminino no caso do português. No alemão, os adjetivos eles vão concordar em gênero, em número e em declinação. Na verdade, em caso, tá? Que é o caso gramatical, se é acusativo, se é dativo, se é genitivo ou se é nominativo e se é masculino, feminino, neutro, se está no plural ou no singular, tá? Então, por isso que tem esse EN aqui no final. Rot seria simplesmente o adjetivo, a cor vermelha, né? E esse EN aqui indica que está, que é uma palavra que está junto de um substantivo masculino e que está no acusativo. No caso, o substantivo masculino é bola, der bei, tá bom? Então, Anna hat einen rotenball, eu estou dizendo basicamente que Anna tem uma bola, o quê? Vermelha. Und, é i, né? Depois eu tenho Tom hat, Tom tem, né? Ein blaues Auto. Aí nós já temos das Auto, que significa o carro, é uma palavra neutra. E ali, eu tenho o quê? Ein blaues Auto. O ein, ele também vai ser um artigo indefinido, que a gente vai traduzir como um aqui, tá? E ali no caso, eu tenho também o quê? Blaues. Blaues significa, vem de blau, que seria a cor, né? Azul. Só que esse ES é a terminação do acusativo ou do nominativo, deixa eu colocar aqui, nominativo ou acusativo, neutro. Como Auto é uma palavra neutra, para eu falar assim, um carro azul, eu tenho que falar ein blaues Auto, tá? Por isso que tem esse ES aqui, certo? E depois nós temos aqui, né? Tom tem um carro azul. Perfeito. Vamos passar adiante. Esse SIE aí se refere a eles ou elas. No caso, como nós estamos falando de duas pessoas de sexo diferente, a gente traduz para o português como eles, né? Depois nós temos ali, SEEN é o verbo ver. Então, quando eu falo assim, SIE SEEN, eu estou dizendo que eles veem, tá? Eles veem. Então, eles veem o quê? EINEN GEBEN STEAN. Quando eu falo DER STEAN, eu estou me referindo à ESTRELA. ESTRELA, no alemão, é uma palavra masculina, DER STEAN. É por isso que no EINEN e no GEBEN eu tenho esse EN ali, tá? EINEN, eu ensinei para vocês, que seria o artigo indefinido 1, né? Seguido aí da terminação do acusativo masculino, porque STEAN é masculino. E nós temos aqui o GEBEN. GEBEN vem de GEB, que significa amarelo. E esse EN nada mais é do que o acusativo masculino, certo? Eu coloquei certinho aqui em cima? Coloquei. Então, vamos lá. A partir de agora, eu não vou ficar colocando as terminações que a gente já aprendeu. Como nós aprendemos que o EN é a terminação do acusativo masculino, para os próximos eu não coloco, a não ser que apareça outra terminação, tá bom? Então, vamos lá. Eles veem o quê? Um, uma estrela amarela. Pessoal, claro, no português, nós vamos traduzir, né, os adjetivos e o artigo para o gênero do substantivo. No caso, estrela é feminino, por isso que eu vou falar uma estrela amarela. Mas se eu fosse traduzir literalmente do alemão, seria um estrela amarelo, porque estrela é masculino, mas isso não vem ao caso, tá bom? Depois nós temos ali a palavra am himmel, que significa no céu. Veja, aqui eu tenho esse am, ele nada mais é do que a junção da preposição an, que pode ser a ou em, junto com o artigo dem, que seria como se fosse o o do português. Então, pode ser algo do tipo no, tá? A gente pode traduzir como no. Então, nós temos aqui no céu, am himmel, então, sie sehen einen gelbenstern am himmel, eles veem uma estrela amarela no céu. Vocês vão me perguntar assim, Alex, mas na frase passada, na primeira, você colocou im park, você traduziu esse im como se fosse o no também. Por que que aqui você traduziu am como no? Porque o que que acontece? No português, nós utilizamos a preposição em pra basicamente tudo. A gente fala que algo está no céu, só que no alemão o em dá a ideia de algo que está dentro, tá? Então, quando eu falo im park, eu tô lá dentro do parque mesmo, eu tô literalmente dentro do lugar onde é o parque, eu entrei ali. Agora, no céu, céu não necessariamente você está dentro dele, né? Céu é algo que tá ali, mas a gente tá meio que misturado com o céu, com a atmosfera, então a gente não vai falar im hime, tá? A gente vai falar am hime. Então no alemão tem essas coisinhas, porque o alemão é uma língua muito consequente ali, assim, uma língua muito literal. E você dizer im hime, parece que é algo dentro da composição ali do céu, talvez da atmosfera, tá? Então aqui, am hime. Como que eu vou saber se é um ou outro? Pela prática de tanto falar, tá? Então não precisa quebrar muita cabeça com isso não, que você pega pela prática, tá? Prometo pra você. Vamos lá. Auf dem Boden liegen ein grünes dreieck und ein oranges dreieck. Quando eu falo assim, auf dem Boden, eu estou dizendo, né, sobre o chão. O que que acontece? Em alemão, quando, como eu falei pra vocês, se eu falasse assim, no chão, eu estaria dizendo que é algo que está dentro do chão. Então eu não vou usar a preposição em, eu vou usar a preposição sobre, tá? Que é o auf. Auf seria sobre e esse dem seria o artigo definido, tá? Seria como se fosse o do português para o dativo neutro ou masculino. Não vou entrar muito nessa questão de gramática, mas é pra que vocês entendam, tá? Auf dem Boden sobre o chão. Depois nós temos ali, olha, deixa eu colocar o der Boden aqui, tá? que é uma palavra masculina que significa o chão. Depois nós temos ali o verbo liegen. Ligen, ele tem vários significados, mas basicamente é estar situado em. A gente pode falar, por exemplo, Brasilien liegt in Südamerika. Então, Brasil está situado na América do Sul. No caso, eu vou falar pra vocês duas coisas que estão situadas sobre o chão. No caso ali também, quando eu falo assim, sie liegen, eu estou falando, eles ou elas estão situados ou situadas. Deixa eu colocar aqui só no masculino que aí facilita. Bom, sie liegen, eles estão situados. Depois, o que que está situado? Gente, nós temos ali ein grünes Dreieck. Quando eu falo assim, das Dreieck, eu estou me referindo ao triângulo. E é uma palavra neutra. Olha como alemão é uma língua literal, tá? Dreie significa três, tá? E esse eck vem da palavra ecker, que significa canto. Então, das Dreieck seria literalmente algo que tem três cantos. Quando a gente tem um triângulo, a gente tem um canto superior e o canto esquerdo e o canto direito, não é? Então, o triângulo, de fato, são três cantos. Então, em alemão seria das Dreieck e é uma palavra neutra. Por isso que aqui eu tenho grünes. Grünes significa, olha, grünes vem da palavra grün, tá? Que significa verde. E esse e-s, na verdade, seria o acusativo, a terminação do acusativo ou do nominativo para palavras neutras, como a gente teve já algum exemplo aqui, olha, blaues, alto, alto não é uma palavra neutra. Então, eu tenho que concordar o adjetivo com o substantivo. Então, eu coloco esse e-s, que é a marca do neutro, não é? Para adjetivos. E é o que eu coloquei aqui no caso de grünes. Mas, como eu disse para vocês, eu não vou ficar repetindo o que eu já tinha ensinado lá em cima. Depois eu tenho und ein oranges vierek. Olha que interessante. Assim como eu tenho das Dreieck, eu tenho das vierek. e a ek seria um quadrado, tá? Quadrado vem de fia, que é quatro, e de ek, que é o canto. Então, são três cantos, é um quadrado das fia ek. E ali eu tenho também a palavra oranges. Oranges vem de orange, que significa o que? Laranja, tá? Ou laranjado. Vou colocar aqui laranjado. O que que acontece, gente? A palavra orange veio do francês. Então, na hora de pronunciar, nós vamos manter a pronúncia francesa. A gente fala assim, olha, algo como orange, tá? Orange. E aqui seria oranges, tá? Então, mantenha a pronúncia do francês. No alemão, a gente tem muitas palavras que são empréstimos do inglês, do francês, e a gente mantém a pronúncia deles, tá bom? Então, aqui eu vou falar oranges, vierek. Auf dem Boden liegen ein grünes dreieck und ein oranges viereck. Ou seja, sobre o chão estão situados, deixa eu colocar aqui, um triângulo verde e um quadrado laranja, ou laranjado, tá bom? Passando adiante, Anna zeichnet einen braunen kreis und ein violettes rechteck auf das papier. Vamos lá. Aqui eu tenho esse zeichnet que vem do verbo zeichnen, que significa desenhar. Então, quando eu falo assim, er zeichnet, eu estou falando que ele desenha. E ele desenha o quê? Aqui eu tenho a palavra der kreis que significa o círculo e também é uma palavra masculina no português, no alemão. Então, ali, einen seria um e braunen vem da palavra braun que significa marrom. Ok? Então, esse en aqui é a terminação do masculino para o acusativo. Então, einen braunen kreis um círculo marrom und ein violettes Olha, se já tem es aqui, você já vai associar com o adjetivo que está associado a um substantivo neutro e nós temos aqui a palavra das rechteck seria aqui o retângulo. Vocês viram que a gente teve dreieck que seriam três cantos triângulo e a eck quatro cantos quadrado e aqui eu tenho rechteck rechte vem de algo que está ali reto tá? Que faz um ângulo reto. Então, o canto reto retângulo a gente pode associar com a questão de ser reto aqui, tá certo? E o que que seria violettes? Violettes vem de violette que é uma palavra também de origem francesa que a gente pegou emprestado para o alemão que significa violeta ou roxo. No alemão eles não têm uma palavra que diferencia o violeta do roxo. A gente pode falar tanto violette ou a gente fala lila só que lila é lilás né? No português a gente tem violeta roxo lilás no alemão não tem uma outra palavra para esse roxo tá? Ou é violette ou é lila tá certo? Então a gente fala violettes rechteck auf das papier Então pensa bem quando você desenha alguma coisa você desenha sobre o papel não é verdade? No português a gente falaria no papel mas aí a gente entra naquela questão que eu venho falando com vocês no alemão se você fala no papel você parte do pressuposto que é dentro do papel mas a gente desenha é sobre então auf das papier seria sobre o papel das papier é o papel e o auf eu já ensinei para vocês lá em cima né? Vamos lá aqui eu tenho aná desenha um círculo marrom e um retângulo o que? roxo ou violeta né? sobre o papel a gente pode entender da maneira que você quiser violeta ou roxo tá bom? Depois nós temos Tom zeigt auf einen schwarzen vogel und einen weißen mund tá? No caso ali eu tenho esse zeigt que ele é regido pela preposição auf eu vou mostrar para vocês zeigt vem de zeigen tá? Na verdade eu vou colocar assim ó auf etwas zeigen que seria apontar por sobre alguma coisa ou apontar para tá? Esse para algo etwas é algo o auf seria sobre ou nesse caso o verbo apontar no português ele é regido pela preposição para no alemão o verbo zeigen é regido pela preposição auf então a gente tem que aprender sem necessariamente fazer a tradução literal tá bom? então quando eu falo assim olha Tom ou er zeigt auf etwas estou dizendo que ele aponta para algo certo? E ele aponta para o que? Einen schwarzen fügel der fügel significa o pássaro atenção para essa pronúncia porque o ver é pronunciado neste caso como um F Alex por que que violette você não falou violette não falou ver como se fosse um F porque é uma palavra de origem estrangeira no alemão a gente só vai pronunciar o V com som de F para palavras alemãs isso eu ensinei para vocês no guia definitivo de pronúncia alemã que eu coloquei até aqui na descrição também para você dar uma olhada tá? der fügel e depois eu tenho ali olha schwarzen tá? schwarzen que vem de schwarz significa preto o EN seria a terminação né? do acusativo masculino então Tom mostra né? mostra não aponta para um pássaro preto depois und einen weißen mund der mund significa a lua atenção gente no alemão lua é uma palavra masculina e olha que legal o sol em alemão é uma palavra feminina die zonne então die zonne der mund ok? cuidado esse o aqui deve ser muito bem pronunciado é um o cuidado para não transformar num u porque der mund quando você pronuncia como se fosse um u você se refere a boca mund é boca e mund é lua tá? e ali eu tenho a palavra weiß né? na verdade está ali como weißen que vem de weiß que significa branco tudo bem? então olha como é fácil a gente aprender alemão por meio de frases assim curtas né? e para finalizar nós temos a frase zusammen machen sie ein bontes bild o que seria zusammen? zusammen significa juntos tá? e machen vem é o verbo fazer né? então quando eu falo assim sie machen eu estou dizendo que eles fazem ok? ein bontes bild no caso ali eu tenho a palavra das bild que significa imagem tá? a imagem das bild é uma palavra neutra e ali eu tenho bontes que vem do adjetivo bund que significa colorido tá? esse es é a terminação das palavras neutras né? terminação para adjetivos que estão associados a substantivos neutros no nominativo ou no acusativo então quando eu falo zusammen machen sie ein bontes bild eu estou dizendo que juntos eles fazem uma imagem colorida certo? com isso então nós terminamos a nossa aula eu espero muitíssimo que você tenha gostado se você gostou lembre-se de curtir de se inscrever no canal ativando o sininho para não perder nada daquilo que eu posto e eu te vejo na próxima lição até lá tschüss tschüss tschüss